Estamos aqui com a nossa carcaça depois de um belo combate que o nosso pai Espino teve. Olha só, todo machucado, mas estamos protegendo ele aqui, ó. É patrulha, galera. Respeita. Deixa aqui o nosso pai. O que é isso, pai? O pai tá ameaçando as árvores, velho. Tá loucaço. Não tem nada aí, pai. Tá loucão? Bem louco. Aí, ó. Boa. Ele tá ferido, então ele tem que recuperar? Eu aconselharia a deitar, né? Mas, sei lá. Nosso pai aí é meio vida louca, então... Né. Ô, o que? Opa! Quase que eu... Opa! Ih, rapaz, vai me pegar. Nossa, é um Baryonyx do nada, velho. Do nada. Vai pra lá, Baryonyx. Vai pra lá que aqui é a nossa comida. Sai daqui. Tá mandando uns grunidinhos? Tu acha que o grunidinho vai te salvar? Não. Aí, tá indo pra lá. E é uma fêmea ainda por cima. Aí, foi embora. Acho que sim, pelo menos. Ih, o nosso pai tá seguindo. Calma aí, pai. Calma aí, calma aí. Ó, tá indo ver se o cara foi embora mesmo. Se a fêmea foi embora. E foi? Não sei. Não sei. Essa caçada aí. E só isso mesmo? Eu tô ouvindo um camarassauro. Eu não sei se é. Porque, tipo, os sauropods, geralmente, eles têm o mesmo som. Não o mesmo, mas é muito similar. Realmente. Eu vou descer aqui pra tomar água. Aproveitar, né, aqui. Ó, ali o camara. É o camara mesmo ali, ó. Tá vindo pra cá. Parece meio pequeno esse camara. Meu miúdo. Eu vou tomar água aqui. Vem, camara. Vamos lá. Ih, que isso? No. Caraca. Eu caí na cadeira aqui, velho. Que susto que eu tomei. O cara apareceu do nada de novo. A gente ia embora. Deixa eu olhar. Será que tem outro Beryonics aqui? Vou ficar olhando em volta. Tá, tem a fêmea? Não, mas acho que é só a fêmea. Olhe. Atacando o camara, velho. Vou ameaçar. Tadinho do camara, fez nada? Ah, não. Esse Beryonics vai ver. Agora ele vai ver. Olhe, ó. Toma. Agora tomou rabada. Calma, deixa eu chegar pertinho aqui. Deixa eu chegar pertinho aqui, eu ataco. Aí, ó. Ele tá focando no camara. Ela tá focando. Manda amizade pro camara. O que foi isso? Ela tá ameaçando, beleza. Ameaçou. Aí, agora, 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 agora. Pô, botou, botou. Ah, tava muito longe. Não deu. Ih, vai cair da... Ué, caiu. Achei que ia cair da cachoeira. Tomou pisão. Cara, camara... O camara. O Beryonics mais ousado. Não sei o quê. Tá bom tomar água aqui, né, galera? Porque, tipo, a gente ficou enrolando, assistindo e não tomamos. Isso aí, pai. Fiquei perto. Mais tarde. Será que derrotou? Vamos ver. Vamos ver se derrotou. Não, não derrotou, não. Aqui, ó. Bem escondido aqui, ó. Ó. Eu quero muito pegar... Essa Beryonics aí. Ó, toma. Boa. Boa, vai pra lá. Vai pra lá, camara. Isso aí. Ih. Tá brabinho, ué. Calma, não vou te atacar. Agora a gente tem comida aqui, pelo menos. Eu só não entendi por que que essa Beryonics tá atacando o camara, velho. Tava atacando. Até parece que eu consegui derrotar. Cada maluco, velho, dessa ilha. Eu sou louco. Vou deitar agora. Pronto. Recuperemos. E aí depois a gente pode descer o rio ou até subir de repente, não sei. Ou seguir esse camaraçauro. Vai que ele tá indo pra uma manada, uma família. Quem sabe, né? Eu sei, pai. Acabou a comida. Eu sei. Seis horas e meia depois. Que que foi, pai? Você também ouviu isso? Eu também ouvi. Ouvir foi bem baixinho. Ó. Caraca, velho. Que isso? Ó os parassauros ali, velho. Ó. Manada de para, velho. Correndo. Olha que... Olha que da hora. Eu tô tirando só no Rex atrás. Corre, minha cara. Come, monte, come, monte, come. Ih, tô indo pra onde? Vem que eu ouvi também, pai. Olha lá, ó. Campo aberto. Ih, rapaz. Se viraram. Tô indo atrás do Rex agora. Que que é isso? Os parassauros começaram a atacar o Rex. Nossa, tá indo pra cima dele. Ó. Deitou um. Deitou um. Ih, rapaz. Ameaçou. Ameaçou, velho. Os parassauros estão meio perdidos. Não sabem mais o que fazer. Ô, tá atacando ali, ó. Tá vendendo um baldex, né? É a vingança. É a vingança. Foi todo mundo pra cima. Olha o que o nosso pai tá indo. Que isso? Nossa, tomou uma mordida. O que que ele foi fazer, velho? Ah, ele tá tomando a carcaça. Não, não, não. Bora, 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 bora. Vamos ajudar. Se bem que, né, eu sou pequeno. Eu não consigo fazer nada. Ih, derrubaram mais um. Para. E agora? E aí, para. Não, para. Não, para. Não, para. Caraca, o para parou na minha frente. O nosso pai ali tá lutando. Deixa eu ver. Ah, não. Tá ali o Rex ainda. E agora o que que eu faço? Os outros dois param sendo correndo pra lá. Fugiram agora. Tem duas carcaças. Podemos dividir. Não preciso brigar. Não preciso brigar. Vou me afastar porque senão vai sobrar pra mim esse Rex. Ele já atacou ali. O pior é que não tem o que eu fazer mesmo. Porque eu não sou forte. Contra o Rex. Contra o Baryonyx, ok. Mas contra o Rex, uma mordida ele já me elimina. É verdade. Talvez eu... Oh! Nossa! Muito bom, pai. Deita, deita, deita. Deita, deita. Isso. Nossa, muito bom. Sério. Hero. Esse aqui é herói. Eliminou um Rex. Que conseguimos pegar mais as carcaças dos para aqui também, né? Que o Rex tinha caçado. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Agora temos comida pra sempre. Foi arriscado. Foi muito arriscado. Até porque, né? O nosso pai já estava machucado quando foi enfrentar o Rex. Tudo bem que o Rex também já tinha tomado umas cabeçadas. E olha, ele está dançando aqui Fortnite. Olha só. Olha só aqui, ó. O braço dele está girando demais. O que é isso? Olha só. Tá bom, né? Isso aí, pai. Muito bom. Muito bom. Vamos tomar mais água aqui. Eu sempre esqueço de tomar água. Eu chego pra tomar e acontece alguma coisa. O cara não pode tomar água. Tá, mas agora pelo menos parece que está na paz. Está na paz. Aquele camarassolo foi embora, né? Tadinho. Queria ver onde é que ele tinha ido. Enfim. Pelo menos agora a gente está cheio de carcaça. Nós temos água aqui também. De repente a gente consiga aí, sei lá, uma fêmea, quem sabe, né? Porque a nossa mãe, infelizmente, ela acabou falecendo. Por isso que a gente está sozinho. Só eu e o pai. Não tem problema. Não tem problema. A vida segue. Vamos virar uma fêmea super forte no futuro. Por enquanto ainda somos pequenos. Ou pequenas. O que é aquilo ali? Ah, é uma pedra. Caraca, que susto. Sério, eu achei que era um bicho em posição de bot, sei lá, olhando pra cá. Um hipo. Sei lá. Vou deitar aqui do lado do Rex Fortnite. E... Ah, não. O Herrera. O Herrera aqui. Oi. Que isso? Tá voando. Que isso? Tá voando. Rex, tá voando. O Rex, tá voando. Tá girando em cima do pai. Que isso? Nossa. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Corre, corre. Tá possuído. Tá possuído. O que que é isso? Caraca, que tá possuído, velho. Tá possuído. Essa carcaça aí eu não como. Aí, descansou? Não, parou. Aí, parou. Beleza. Caraca, velho. Que que foi isso? Que que foi isso? E dá pra comer ainda, ó. Tranquilo, ó. Tranquilaço. Essa carcaça aí eu não como. É mentira, eu sou bem macho. O Herrera ali. Sai aqui, Herrera. Sai do nosso território. Isso aí. Coitado do Capaz. O Herrera tava só se alimentando. Eu tirei, coitadinho, dali. Enfim. Vamos ficar aqui agora nas nossas carcaças e crescer firme e forte, né? Também. Bom, pessoal, agora ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. E olha só. Acho que eu não ouvi. Morri. Toma. Acho que eu não ouvi. Tu ouvi na minha direção, Herrera. Eu queria trolar, mas não foi dessa vez. Se deu mal aí, bro. Valeu, então, a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Não esqueça aí de seguir os links que estão na descrição e também no tópico fixo. Fui. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí